Oi gente, na aula de hoje eu trouxe o passo a passo do tapete encaixe do vaso do joguinho de banheiro Vende Vende. Esse tapete ficou com 64 de comprimento e a largura ficou com 46 cm. E essa abertura ficou com quase 18 cm e a alça aqui ficou com 18 cm também. Eu vou deixar na descrição do vídeo o link das outras peças desse joguinho que eu já fiz, a lista de materiais, o peso dessa peça, tudo certinho na descrição do vídeo. E pra quem está chegando agora e não sabe aonde fica a descrição do vídeo, a descrição do vídeo fica aqui abaixo do meu vídeo. Ao lado do título do meu vídeo tem uma setinha, um triangulozinho bem pequenininho na cor cinza, vocês cliquem em cima que é lá que fica a descrição do vídeo. E se você ainda não é inscrito no canal, se inscreve e ative o sininho para não perder nenhuma aula. Toda semana tem vídeo aula aqui no canal com peças fáceis e econômica. E se você gostou dessa peça, deixa um joinha aí pra mim, tá bom? E vamos dar início à nossa aula. Eu vou iniciar o meu trabalho com essa parte aqui. Essa parte aqui eu já ensinei fazer no primeiro vídeo que eu fiz o tapete da pia. Eu ensinei fazer aqui os dois squares e a união, tá bom? Então, por isso que eu vou deixar o link do tapete da pia na descrição do vídeo. Então, pra quem não sabe ainda fazer os squares e a união, dá uma conferida no vídeo do tapete da pia, tá certo? Então, vamos começar aqui da onde a gente parou. Então, vou seguir aqui, ó, com pontos baixíssimos até chegar aqui dentro do espacinho de duas correntinhas do leque. Venho no próximo ponto alto e faço um ponto baixíssimo. No próximo ponto alto, um ponto baixíssimo. Aqui dentro do espaço das duas correntinhas do leque, um ponto baixíssimo. Subo três correntinhas, uma, duas e três. E faço mais dois pontos altos dentro do leque. Um e dois. Contando com as três correntinhas que eu subi no início, já tenho três pontos altos. Faço duas correntinhas e mais três pontos altos. Um, dois. E três. Então, aqui eu formei o meu leque. Faço uma correntinha de separação, venho para o próximo espacinho de uma correntinha e faço três pontos altos. Um. Dois. E três pontos altos. Uma correntinha de separação, venho para o próximo espacinho de uma correntinha e faço três pontos altos. Um. Dois. E três. Então, eu vou seguindo aqui desta forma. Nos espacinhos de uma correntinha, eu coloco três pontos altos. Aqui no leque, eu faço um leque, igual eu fiz aqui nesse primeiro. Aqui na parte reta, eu coloco três pontos altos sobre cada espacinho de uma correntinha que eu tenho aqui de base. Quando chegar aqui, nessa parte aqui, entre os dois leques, eu volto pra gente fazer juntos. Cheguei aqui na parte da união. Então, faço aqui uma correntinha de separação, venho aqui, ó, dentro do leque e faço um ponto alto. Aqui, entre os dois leques, eu vou fazer um ponto alto. E aqui nesse outro leque, eu faço um ponto alto. Então, ficou assim. Faço uma correntinha de separação e continuo fazendo aqui os três pontos altos sobre cada espacinho de uma correntinha. Quando chegar aqui desse lado, nesse leque aqui, eu volto pra gente fazer junto, porque aqui vai ser diferente, vai ser aqui a parte oval, tá bom? Completei aqui o meu e está ficando assim. Chegando aqui, eu faço uma correntinha. E agora, eu vou começar a fazer a parte oval desse lado. Aqui dentro do leque, eu vou fazer cinco pontos altos. Um. Dois. Três. Quatro. E cinco pontos altos. Olha só como está ficando. Eu tenho que ficar com o total de cinco pontos altos aqui nessa parte oval. Aqui, eu já tenho dois. Um e dois. Vou fazer cinco aqui nesse espacinho de uma correntinha. Mais cinco pontos altos aqui. E mais cinco aqui dentro do leque. Então, eu tenho que ficar com o total de cinco grupinhos de cinco pontos altos. Nessa parte, que vai ser a parte oval. Vou completar aqui e já volto pra mostrar pra vocês como tem que ficar. Finalizei aqui a minha parte oval. Então, tem que ficar assim, ó. Cinco pontos altos aqui dentro desse leque. Cinco aqui dentro desse espacinho. Cinco aqui dentro desse espacinho. Cinco aqui também. E cinco aqui dentro desse leque, tá bom? Cinco grupinhos de cinco pontos altos, tá bom? Aqui na parte reta, eu faço uma correntinha de separação. Venho aqui no espacinho de uma correntinha e faço os três pontos altos. Vou seguindo aqui e fazendo igual eu fiz lá do outro lado. Fazendo uma correntinha de separação. Três pontos altos sobre cada espacinho de uma correntinha. Aqui na união, eu faço igual eu fiz aqui desse lado. Quando chegar aqui no início pra fechar, eu volto. Finalizei o meu aqui. Está ficando assim. Chegando aqui no início, eu faço uma correntinha. Venho aqui na primeira das três correntinhas que eu subi aqui no início. Contando de baixo pra cima. Uma, duas. Nessa daqui, eu faço o ponto baixíssimo. Agora, eu vou caminhar com pontos baixíssimo até chegar aqui dentro do espaço de duas correntinhas do leque. Venho no próximo ponto alto. E faço um ponto baixíssimo. No próximo ponto alto, um ponto baixíssimo. Aqui no espacinho das duas correntinhas, um ponto baixíssimo. Então, vamos dar início na nossa terceira carreira. Uma, duas, agora é a terceira. Subo três correntinhas. E faço o leque. Mais dois pontos altos aqui dentro do espacinho de duas correntinhas do leque. Duas correntinhas. E mais três pontos altos. Um. Dois. E três. Faço uma correntinha de separação e vou colocando aqui os três pontos altos sobre cada espacinho de uma correntinha que eu tenho aqui de base. Então, eu vou seguindo aqui, colocando os três pontos altos. Quando chegar aqui no meu leque, eu repito o leque. Aqui na parte reta, eu vou fazendo os três pontos altos sobre cada espacinho de uma correntinha que eu tenho aqui de base. Quando chegar aqui nesse cantinho, eu vou fazer até aqui. Quando chegar aqui, eu volto. Completei o meu aqui. Antes de chegar aqui na parte oval, eu vou fazer assim. Faço uma correntinha. Venho aqui, ó. Pulo esses dois pontos altos. Venho em cima desse ponto alto aqui, desse terceiro ponto alto. E faço um ponto alto. Faço uma correntinha. Venho em cima desse ponto alto aqui. E faço um ponto alto. Aqui, eu vou seguindo fazendo ponto alto em cima de cada ponto alto que eu tenho aqui de base. Já tenho três. Quatro. E cinco pontos altos. Só que nesse último ponto alto, eu faço mais um ponto alto. Faço um aumento. Então, eu vou ficar com seis pontos altos, desta forma. Faço uma correntinha. E vou seguindo aqui, fazendo ponto alto em cima de cada ponto alto que eu tenho aqui de base. Dois. Três. Quatro. E cinco. E sempre no último ponto alto, eu faço o aumento. Mais um ponto alto no mesmo ponto alto de base. Então, eu fico com seis pontos altos. Eu vou seguindo aqui, nessa parte oval, fazendo desta forma. Igual eu fiz esses dois aqui. Vou fazendo ponto alto em cima de ponto alto. E sempre no último ponto alto, eu faço o aumento. Coloco dois pontos altos no mesmo ponto alto de base. Quando chegar aqui desse lado, nesse cantinho aqui na parte reta, eu vou fazer a mesma coisa que eu fiz aqui desse lado aqui. Mas, quando chegar aqui na parte reta, eu volto pra vocês não ficarem com dúvida. Finalizei aqui a minha parte oval. Agora, aqui na parte reta, eu faço uma correntinha. Venho aqui em cima desse ponto alto aqui, desse primeiro ponto alto. E faço um ponto alto. Faço uma correntinha. E venho aqui, ó. Nesse espacinho de uma correntinha. E faço os três pontos altos. Um. Dois. E três. E aqui, eu vou seguindo, fazendo uma correntinha de separação. E colocando três pontos altos sobre cada espacinho de uma correntinha que eu tenho aqui de base. Quando chegar aqui no início, eu vou fechar com ponto baixíssimo na primeira das três correntinhas. E vou caminhar com ponto baixíssimo até chegar aqui dentro do espacinho do leque. Igual eu fiz aqui nas carreiras anterior. Vou adiantar aqui e volto. Completei aqui o meu. Aqui, eu faço a mesma coisa da carreira anterior. Subo as três correntinhas. E faço o meu leque. Mais dois pontos altos. Duas correntinhas. E mais três pontos altos. Um. Dois. E três. E vou seguindo aqui, fazendo uma correntinha de separação. E três pontos altos sobre cada espacinho de uma correntinha que eu tenho aqui de base. Chegando aqui no leque, eu repito o meu leque. Quando chegar aqui na parte reta, eu faço os três pontos altos sobre cada espacinho de uma correntinha que eu tenho aqui de base. E quando chegar aqui na parte oval, eu volto pra gente fazer juntos. Completei o meu aqui. Eu fiz até aqui, ó. Antes de chegar aqui na parte oval. Pra vocês não ficar com dúvida aqui, ó. Aqui eu vou fazer assim. Eu faço uma correntinha e venho aqui, ó. Nesse espacinho de uma correntinha e faço dois pontos altos. Um. E dois. Em cima desse ponto alto aqui, eu faço um ponto alto. Então, ficou assim. Faço uma correntinha. E vou seguindo aqui, fazendo ponto alto em cima de cada ponto alto que eu tenho aqui na minha parte oval. O segundo ponto alto. Três. Quatro. Cinco. Seis. E sempre nesse último, eu faço o aumento. Faço mais um ponto alto no último ponto alto de base. Então, aqui eu fico com um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete. Sete pontos altos. Faço uma correntinha de separação. E aqui, nessa parte oval, eu vou fazendo ponto alto em cima de cada ponto alto que eu tenho aqui de base. E sempre nesse último ponto alto, eu vou fazendo os aumentos. Faço um ponto alto, dois pontos altos, perdão, no mesmo ponto alto de base. Então, aqui, nesses quatro motivos aqui que estão faltando da parte oval, tem que ficar igual esse primeiro aqui que eu já fiz. Separados por uma correntinha de separação, tá bom? Quando chegar aqui, desse lado aqui, na parte reta, eu vou fazer a mesma coisa que eu fiz aqui desse lado. Eu faço um ponto alto em cima desse ponto alto e dois pontos altos aqui dentro desse espacinho. Faço uma correntinha de separação, já venho direto aqui nesse próximo espacinho e faço os três pontos altos. Vou seguindo aqui, fazendo os três pontos altos sobre cada espacinho que eu tenho aqui de base. Quando chegar aqui na primeira das três correntinhas, eu vou fechar aqui com ponto baixíssimo e volto. Finalizei o meu aqui, então, está ficando assim, desta forma. Chegando aqui no início, eu fechei aqui com ponto baixíssimo na primeira das três correntinhas. Agora, eu vou caminhar com pontos baixíssimo até chegar aqui nesta primeira correntinha aqui, que eu tenho duas correntinhas aqui. Então, eu vou chegar aqui nessa primeira correntinha. No próximo ponto alto, eu faço um ponto baixíssimo, no próximo ponto alto, um ponto baixíssimo. Aqui nessa primeira correntinha, eu faço, pego na primeira correntinha, não é aqui dentro, é dentro da correntinha, tá bom? E faço um ponto baixíssimo. Desta forma. E aqui, eu vou subir 28 correntinhas. Uma, duas, três, vou completar aqui as 28 e volto. Olha só, fiz aqui as 28 correntinhas. Aqui, eu vou cortar o fio e puxar a agulha. Agora, eu pego aqui o meu fio, vou vir aqui desse outro lado aqui, desse outro leque, e vou prender o meu fio aqui. Desse outro lado aqui, ó. Aqui, eu tenho as duas correntinhas, eu vou prender aqui, ó, nessa segunda correntinha aqui, ó. Então, eu pego aqui o fio, prendo na segunda correntinha. Vou amarrar aqui com um nozinho bem firme. Se vocês quiserem dar dois, pode dar também, é que eu dou um só, mas bem firme, tá bom? E vou vir aqui, ó. No mesmo lugar aonde eu prendi. Só que desse lado, eu vou subir 31 correntinhas. Uma, duas, três, quatro, cinco, vou completar aqui até ficar com 31 correntinhas e volto. Completei aqui as 31 correntinhas, agora eu vou fazer assim, vou contar aqui voltando. Uma, duas, três, quatro, na quinta correntinha, eu faço um ponto alto. Então, aqui eu já tenho dois pontos altos. Na próxima correntinha, eu faço um ponto alto. Fiz aqui, então, um bloquinho de três pontos altos. Faço uma correntinha de separação. Pulo uma correntinha de base, venho na próxima e faço um ponto alto. Então, aqui, eu vou construir mais um bloquinho de três pontos altos. Na próxima correntinha, faço um ponto alto. Na próxima correntinha, um ponto alto. Já tenho dois bloquinhos de três pontos altos. Faço uma correntinha de separação, pulo uma correntinha de base, venho na próxima e faço um ponto alto. Na próxima correntinha, um ponto alto. E na próxima correntinha, um ponto alto. Já tenho três bloquinhos. Uma correntinha de separação, pulo uma correntinha de base e vou fazendo os meus bloquinhos de três pontos altos sobre cada uma correntinha que eu tenho aqui de base. Já tenho quatro, tenho que ficar com um total de sete bloquinhos de três pontos altos. Eu vou fazer até aqui com vocês, pra vocês não ficarem com dúvida. Faço uma correntinha de separação, pulo uma correntinha, venho na próxima e faço os meus bloquinhos de três pontos altos. Pulo, faço uma correntinha, pulo uma correntinha de base, venho na próxima e faço os meus bloquinhos. Uma correntinha de separação, pulo uma correntinha, venho na próxima e faço o bloquinho de três pontos altos. Então, olha só, a contagem dá certinho, ó. Já tenho um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete bloquinhos de três pontos altos. Aqui sobra um, uma correntinha, eu faço uma correntinha de separação. Então, sobra uma correntinha aqui que eu vou pular e vou vir aqui, ó, nesse espacinho aqui do leque e vou fazer três pontos altos aqui dentro. Um, dois, e três. Então, dá certinho aqui a contagem, se vocês fazerem aí as 31 correntinhas, tudo certinho, vai dar certinho a contagem, tá bom? Aqui eu vou seguindo fazendo uma correntinha de separação e colocando três pontos altos sobre cada espacinho de uma correntinha que eu tenho aqui de base. Olha só, então, está ficando assim. Então, vou seguindo aqui, ó, fazendo três pontos altos sobre cada espacinho de uma correntinha que eu tenho aqui de base. Quando chegar aqui, antes da parte oval, eu vou fazer até aqui, quando chegar aqui, eu volto com vocês. Já cheguei aqui, antes de chegar na parte oval, faço uma correntinha de separação, venho aqui, ó, em cima desse ponto alto, pulo esses dois e venho aqui nesse terceiro ponto alto, em cima dele, eu faço um ponto alto. Faço uma correntinha. E vou fazendo aqui na parte oval, ponto alto em cima de ponto alto. Já fiz um. Um, dois, Três, Quatro, Cinco, Seis, Sete, E no último ponto alto, o meu aumento. Então, eu fico com oito pontos altos aqui nessa carreira aqui. Essa carreira aqui é um, dois, três, quatro, cinco. Essa aqui é a quinta carreira. Então, na quinta carreira, na parte oval, eu fico com um total de oito pontos altos. Então, eu vou seguindo aqui, fazendo uma correntinha de separação. E vou completar aqui esses quatro motivos aqui que falta da parte oval. Igual eu fiz aqui nesse primeiro, fazendo sempre o aumento aqui no último ponto alto. Quando chegar aqui desse lado, na parte reta, eu vou fazer a mesma coisa que eu fiz aqui desse lado aqui, tá bom? Vou seguindo fazendo os três pontos altos sobre cada espacinho de uma correntinha que eu tenho aqui de base na parte reta. E quando chegar aqui desse lado aqui, pra gente fazer desse lado, eu volto. Eu vou fazer até aqui e volto. Completei o meu aqui. Chegando aqui desse lado, eu faço uma correntinha. Vou fazer três pontos altos aqui dentro do leque. Um. Dois. E três. Vou pular aqui, essa primeira correntinha que eu fiz aqui. Faço uma correntinha primeiro de separação. E vou pular essa primeira correntinha que eu fiz aqui, ó. Venho na próxima. E faço o ponto alto. Na próxima correntinha, um ponto alto. E na próxima correntinha, um ponto alto. Então, eu fiz aqui o meu bloquinho de três pontos altos. Faço uma correntinha de separação. Pulo uma correntinha de base, venho na próxima. E faço o meu bloquinho de três pontos altos. Um. Na próxima correntinha, dois. E na próxima, três. Então, aqui eu vou seguindo, fazendo igual eu fiz lá do outro lado. Aqui eu também tenho que ficar com sete bloquinhos de três pontos altos, igual eu fiz lá do outro lado. Vou completar o meu aqui. Quando chegar aqui, quando eu terminar tudo, eu volto. Olha só, completei aqui os sete bloquinhos desse lado também. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete bloquinhos de três pontos altos. Agora, eu vou subir aqui quatro correntinhas. Uma, duas, três e quatro. Vou virar o trabalho. Virei aqui o trabalho. Aqui está do lado avesso. Aqui, eu vou fazer assim. Subi as quatro correntinhas. Vou vir aqui, ó. Eu pulo esse ponto alto aqui, venho aqui, ó. Nesse terceiro aqui. E vou fazer aqui um ponto alto. Então, ficou assim. Três correntinhas pra dar a altura de um ponto alto. E uma de separação. Eu fiz aqui esse ponto alto em cima desse pra não ficar repuxado. Ao invés de vir aqui direto no espacinho e fazer os três pontos altos, eu fiz aqui em cima desse pra não ficar repuxado. E agora, eu faço mais dois pontos altos aqui dentro do espacinho de uma correntinha. Desta forma. E vou seguindo aqui fazendo uma correntinha de separação e colocando três pontos altos em cada espacinho de uma correntinha que eu tenho aqui de base. Vou fazendo aqui. Vou fazendo aqui os três pontos altos sobre cada espacinho de uma correntinha. Aqui também uma correntinha. Aqui uma correntinha. Perdão. Aqui três pontos altos, três pontos altos. São três pontos altos para cada uma correntinha que eu tenho aqui de base, tá bom? Chegando aqui na parte oval. Antes de chegar aqui na parte oval, essa parte aqui eu venho pra fazer com vocês. Completei o meu aqui, então, está ficando assim. Chegando aqui, antes de chegar aqui na parte oval, eu fiz uma correntinha de separação. Venho aqui, ó, nesse espacinho de uma correntinha e faço dois pontos altos. Em cima desse ponto alto, eu faço um ponto alto. Então, ficou assim. Reparem que aqui, antes de chegar na parte oval, aqui é assim, ó. Eu tenho um quadradinho, um bloquinho de três pontos altos. Um quadradinho, um bloquinho de três pontos altos. Um quadradinho, um bloquinho de três pontos altos. Vai intercalando. Então, essa é uma referência pra vocês não se perder aqui, antes de chegar nas duas partes oval. Desse lado e do outro lado, tá bom? Faço uma correntinha de separação. E aqui na parte oval... Aqui, gente, eu estou do lado avesso do trabalho. Então, aqui eu já tenho o meu aumento aqui, ó. Então, eu vou fazer o aumento nesse primeiro ponto alto aqui. Então, eu faço aqui, ó. Dois pontos altos nesse primeiro ponto alto. Porque como está do lado avesso, então, os aumentos estão aqui desse lado. Então, pra ficar tudo certinho, eu faço o aumento aqui nesse primeiro ponto alto. Aqui vai inverter, tá bom? Então, eu vou seguindo aqui, fazendo ponto alto sobre cada ponto alto que eu tenho de base. Aqui eu já tenho três... Quatro... Cinco... Seis... Sete... Oito... E nove pontos altos. Então, nessa carreira aqui, uma, duas, três, quatro, cinco, seis. Essa é a sexta carreira, eu tenho que ficar com nove pontos altos na parte oval, tá bom? Então, eu vou fazer mais uma vez aqui. Uma correntinha de separação. No primeiro ponto alto, eu coloco o aumento. Dois pontos altos no mesmo ponto alto de base. Então, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, e nove pontos altos. Vou seguindo aqui, fazendo desta forma, por toda a minha parte oval aqui. Chegando aqui na parte reta, eu faço igual fiz lá do outro lado. Faço ponto alto em cima desse ponto alto, faço dois pontos altos aqui dentro desse espacinho. Faço uma correntinha de separação e vou seguindo aqui, colocando os três pontos altos sobre cada espacinho de uma correntinha que eu tenho aqui de base. Quando chegar aqui, nessa parte aqui da alcinha, eu vou seguindo aqui, fazendo os três pontos altos sobre cada espacinho de uma correntinha. Quando chegar aqui, eu volto pra gente fazer juntos. Completei o meu aqui. Chegando aqui, eu faço uma correntinha de separação. Vou vir aqui nesse espacinho de uma correntinha e vou fazer dois pontos altos aqui dentro. E aqui, eu faço a mesma coisa igual eu fiz lá do outro lado. O terceiro ponto alto, eu faço em cima desse ponto alto. Então, ficou assim. Faço uma correntinha. Vou vir aqui, ó. Pulo essa primeira correntinha, venho na segunda. E faço o ponto alto. Então, ficou dessa forma. Vou subir três correntinhas. Uma, duas e três. Vou virar o trabalho. Agora, esse lado aqui é o lado certo do trabalho. Então, vou trabalhar aqui agora desse lado certo. Faço um ponto alto aqui dentro desse espacinho de uma correntinha. E o próximo ponto alto, eu faço em cima desse ponto alto aqui. Desse primeiro ponto alto aqui do bloquinho de três pontos altos. Desta forma. E vou seguindo aqui fazendo uma correntinha de separação e colocando três pontos altos sobre cada espacinho de uma correntinha que eu tenho aqui de base. Vou seguindo aqui por toda essa volta aqui. Quando chegar aqui pra gente fazer a parte oval, vou fazer até aqui e volto. Finalizei o meu aqui, chegando aqui na parte oval. Aqui eu faço uma correntinha. Pulo esses dois pontos altos e faço ponto alto em cima desse ponto alto. Faço uma correntinha de separação. E vou fazendo aqui ponto alto em cima de ponto alto. Aqui, como eu estou do lado certo do trabalho, o aumento tá aqui no final. Então, eu vou seguindo fazendo ponto alto. Já tenho dois aqui. Três. Quatro. Cinco. Seis. Sete. Oito. Nove. Esse é o último ponto alto, então, eu faço o aumento aqui. Então, eu fiquei com dez pontos altos nesta carreira aqui. Vou seguindo aqui fazendo uma correntinha de separação. E fazendo aqui na parte oval ponto alto em cima de ponto alto. E aqui no último ponto alto, eu faço o aumento. Dois pontos altos no mesmo ponto alto de base, ficando com dez pontos altos sobre cada motivo desse daqui da parte oval. Quando chegar aqui na parte reta, eu faço a mesma coisa que eu fiz lá do outro lado. Vou seguindo fazendo os meus bloquinhos de três pontos altos. Quando chegar aqui, desse lado, eu volto pra gente fazer juntos. Finalizei o meu aqui. Chegando aqui desse lado. Eu faço uma correntinha. Venho aqui em cima desse ponto alto. E faço um ponto alto. Aqui, nesse espacinho aqui, eu vou colocar um ponto alto. E aqui, nessas correntinhas, eu conto uma, duas, na terceira correntinha, eu faço o meu ponto alto. Então, ficou assim. Aqui, eu vou fazer uma correntinha e vou cortar o fio. Porque agora, eu vou começar a fazer com a outra cor. Então, eu faço uma correntinha. Corto aqui o fio. Puxo a agulha. Já peguei aqui o meu fio roxo. Aqui, eu vou fazer assim, ó. Eu arrematei aqui desse lado. Agora, eu vou vir aqui desse outro lado aqui. Do lado certinho. Esse é o lado certo. Eu vou vir aqui, ó. Desse lado. E vou prender o meu fio roxo aqui. Desse lado. Eu vou vir aqui, ó. Nessa primeira correntinha aqui, ó. Uma, duas, na primeira. Eu vou prender o meu fio aqui. Prendi aqui com um nó. Vou subir aqui quatro correntinhas. Uma, duas, três e quatro. Vou vir aqui, ó. Pulo esse ponto alto, venho aqui no próximo e faço um ponto alto. Então, ficou assim. E aqui, nesse espacinho de uma correntinha, eu faço dois pontos altos. Formei aqui o meu bloquinho de três pontos altos. Vou seguindo fazendo uma correntinha de separação e três pontos altos sobre cada espacinho de uma correntinha que eu tenho aqui de base. Vou seguindo aqui dessa forma, colocando os três pontos altos sobre cada espacinho de uma correntinha. Quando chegar aqui, antes de fazer a parte oval, eu volto. Finalizei o meu aqui. Chegando aqui na parte oval. Aqui eu faço uma correntinha. Aqui nesse espacinho de uma correntinha também, eu coloco três pontos altos. Um, dois, e três. Faço uma correntinha de separação. Pulo um ponto alto aqui, de base aqui da parte oval. Venho no próximo e faço um ponto alto. No próximo ponto alto, eu vou fazer um aumento. Faço dois pontos altos no mesmo ponto alto de base. Uma correntinha de separação. Pulo um ponto alto, venho no próximo e faço um ponto alto. No próximo ponto alto, eu faço um aumento. Dois pontos altos no mesmo ponto alto de base. Uma correntinha de separação, pulo um ponto alto, venho no próximo e faço um ponto alto. No próximo ponto alto, eu faço o aumento. Dois pontos altos no mesmo ponto alto de base. Então, está ficando assim. Uma correntinha de separação, venho aqui nesse espacinho de uma correntinha, pulo esse ponto alto, venho aqui no espacinho de uma correntinha e faço os três pontos altos. Então, vou seguindo desta forma aqui na parte oval. Uma correntinha de separação, pulo um ponto alto, venho no próximo e faço um ponto alto. No próximo ponto alto, dois pontos altos no mesmo ponto alto de base. Uma correntinha de separação, pulo um ponto alto, venho no próximo e faço um ponto alto. No próximo ponto alto, dois pontos altos no mesmo ponto alto de base. Uma correntinha de separação, pulo um ponto alto, venho no próximo e faço um ponto alto. No próximo ponto alto, dois pontos altos no mesmo ponto alto de base. Uma correntinha de separação, pulo esse ponto alto, venho aqui no espacinho de uma correntinha e faço dois pontos altos, perdão, três pontos altos. Então, reparem que aqui a contagem dá certinha, tá bom? Vou seguindo aqui, fazendo desta forma aqui na parte oval. Quando chegar aqui na parte reta, eu vou colocando três pontos altos sobre cada uma correntinha que eu tenho aqui de base. Vou fazer aqui por toda a volta, quando chegar aqui nesse cantinho eu volto. Finalizei o meu aqui por toda a volta, chegando aqui nesse cantinho. Eu fiz aqui uma correntinha já de separação, venho aqui nesse espacinho de uma correntinha e faço um ponto alto. Mais um ponto alto. E o terceiro ponto alto eu faço aqui em cima desse primeiro ponto alto. Faço uma correntinha, venho aqui em cima desse ponto alto e faço ponto alto. Então, ficou assim. Eu pulei aqui esse ponto alto, esse segundo e fiz aqui no terceiro. Vou fazer aqui uma correntinha de separação, uma correntinha e vou cortar o fio, começar a fazer novamente com o barbante lilás. Peguei aqui o meu barbante lilás e vou prender ele aqui desse outro lado. Eu arrematei aqui, ó, desse lado e vou prender esse outro lado, que é o lado certo do tapete. Vou vir aqui, ó, vou contar uma, duas. Na terceira correntinha é que eu vou prender aqui o meu barbante. Na terceira correntinha, contando de baixo pra cima, eu prendo aqui. Vou subir aqui três correntinhas, uma, duas e três. Venho aqui no espacinho de uma correntinha e faço dois pontos altos, perdão, apenas um ponto alto. E o próximo ponto alto eu faço aqui, ó, em cima desse primeiro ponto alto. Então, ficou assim, desta forma. Faço uma correntinha de separação e vou seguindo aqui fazendo os meus bloquinhos de três pontos altos sobre cada espacinho de uma correntinha que eu tenho aqui de base. Essa carreira aqui é bem facinho, vou seguindo fazendo uma correntinha de separação e os três bloquinhos, perdão, e os três pontos altos sobre cada espacinho de uma correntinha que eu tenho aqui de base por toda a volta. Quando chegar aqui na parte oval também, eu vou colocando os três pontos altos sobre cada espacinho aqui de uma correntinha que eu tenho aqui de base da parte oval, na parte reta também. E chegando aqui nesse outro cantinho, eu volto pra gente fazer junto. Cheguei aqui nesse cantinho, faço uma correntinha, venho aqui em cima desse ponto alto, do terceiro ponto alto aqui do bloquinho, fiz o ponto alto. Aqui no espacinho de uma correntinha, eu faço um ponto alto. E aqui em cima desse último ponto alto, eu faço um ponto alto. Então, ficou assim. Esses pedacinhos de fio aqui que eu estou deixando, quando eu fazer a última carreira, eu vou deixar ele pra arrematar depois. Aí, depois eu escondo todos eles aqui com pontos baixos, tá bom? Então, aqui eu faço uma correntinha, vou cortar aqui o fio e começar agora do outro lado aqui, desse outro lado, com barbante roxo. Então, eu vou prender o barbante roxo aqui nessa primeira das três correntinhas que eu subi aqui no início. Vou prender aqui e volto. Prendi aqui o meu barbante, venho aqui no mesmo lugar onde eu prendi e vou subir aqui as quatro correntinhas. Uma, duas, três e quatro. Faço aqui o ponto alto, pulo esse primeiro ponto alto, venho no próximo e faço o ponto alto. E aqui no espacinho de uma correntinha, dois pontos altos, um e dois. Vou seguindo aqui fazendo uma correntinha de separação e vou colocando aqui os três pontos altos sobre cada espacinho de uma correntinha que eu tenho aqui de base. Vou fazendo aqui por toda a volta desta forma, quando chegar lá do outro lado, aqui no outro cantinho aqui, eu volto pra gente fazer juntos. Finalizei aqui mais uma carreira. Chegando aqui nesse cantinho, já fiz aqui uma correntinha de separação, faço dois pontos altos. Aqui nesse espacinho de uma correntinha de base. E um ponto alto aqui em cima desse primeiro ponto alto. Faço uma correntinha de separação e coloco um ponto alto em cima desse último ponto alto. Vou fazer aqui uma correntinha, cortar o fio, puxar a agulha e vou prender aqui do outro lado, sempre do lado certo aqui do tapete. Vou prender aqui, conto aqui uma, duas, na terceira correntinha eu vou prender o meu fio lilás e volto. Prendi o fio lilás, vou subir aqui três correntinhas, uma, duas e três. Vou fazer dois pontos, perdão, aqui é apenas um ponto alto no espacinho de uma correntinha e o terceiro ponto alto vai ser aqui, ó, nesse primeiro ponto alto. Então, formei aqui o meu bloquinho de três pontos altos. Faço uma correntinha de separação e vou seguindo aqui nesta carreira fazendo os três pontos altos sobre cada espacinho de uma correntinha que eu tenho aqui de base. Essa carreira também é uma repetição da carreira anterior, então, vou seguindo aqui, fazendo os meus bloquinhos de três pontos altos, quando chegar lá do outro lado, aqui nesse outro cantinho aqui, eu volto. Finalizei o meu aqui, chegando aqui nesse cantinho eu faço uma correntinha, faço um ponto alto em cima desse ponto alto. Aqui no espacinho de uma correntinha faço um ponto alto e aqui em cima desse ponto alto eu faço um ponto alto. Então, ficou assim desta forma. Agora aqui eu vou fazer assim. Eu vou subir três correntinhas aqui, uma, duas, três. Vou vir aqui dentro desse espacinho, dentro desse espacinho aqui, e vou fazer dois pontos altos aqui dentro. Um e dois. Então, ficou assim. Faço uma correntinha de separação, eu vou pular aqui esse espacinho aqui da cor roxa, venho aqui no lilás, nesse espacinho, e vou fazer aqui três pontos altos. Esses pedaços de fio aqui, vocês já podem estar arrematando, porque eu ia fazer aqui pontos baixos aqui pra poder esconder, mas eu vou ter que fazer aqui desta forma. Não vai dar certo fazer os pontos baixos aqui, eu tive que fazer uma adaptação aqui, pra depois o bico de acabamento dar certo. Então, se vocês quiserem arrematar aqui, esses pedaços de fio podem arrematar, tá bom? Faço uma corrente de separação. Aqui, ó, eu coloco esse pedaço de fio pra cá, e vou esconder ele aqui com os pontos altos que eu vou fazer aqui dentro. Faço um, dois, e três pontos altos aqui dentro. Então, está ficando assim. Faço uma correntinha de separação, puro esse espacinho aqui, e venho aqui, ó, nesse último espacinho, faço dois pontos altos aqui dentro. Um, dois, e o último ponto alto aqui, eu vou fazer aqui em cima desta correntinha aqui, ó. Então, ficou assim. Vou fazer aqui uma correntinha, e vou cortar aqui o fio, vou começar agora lá do outro lado, senão não vai dar certo. Então, gente, olha só, aqui eu arrematei aqui desse lado, cortei o meu fio aqui, venho aqui desse outro lado. Mas eu vou amarrar o meu fio dessa vez aqui, ó, olha só, arrematei aqui desse lado, venho aqui desse outro lado, e vou prender o meu fio aqui, ó, desse lado aqui, ó. Prendi ele aqui, ó, aqui eu tenho as correntinhas aqui, uma, duas, eu prendi aqui, ó, nessa terceira correntinha aqui. Venho com a minha agulha no mesmo lugar onde eu prendi. Subo três correntinhas, uma, duas, e três. Vou fazer mais dois pontos altos aqui dentro. Então, ficou assim, três pontos altos. Faço uma correntinha de separação, pulo esse espacinho aqui, venho no próximo, e faço aqui os três pontos altos. Um, dois, e três. Uma correntinha de separação, pulo esse espacinho aqui, venho no próximo, e faço três pontos altos. Um, dois, e três. Uma correntinha de separação, venho aqui nesse espacinho, pulo esse espacinho roxo, venho no próximo, e faço aqui os dois pontos altos. E aqui, o último ponto alto aqui, eu vou pegar bem aqui em cima aqui, ó, dessa correntinha, e faço o ponto alto. Então, ficou assim, dessa forma. Aqui, eu tenho as três correntinhas, eu peguei na terceira correntinha aqui, ó. Agora, então, ficou assim, olha só. Deixa eu mostrar aqui direitinho pra vocês, ficou assim, ó. Aqui, eu vou subir três correntinhas, uma, duas, e três. Vou fazer aqui dentro desse espacinho aqui, mais três pontos altos. Um, dois, e três. Então, eu fiz aqui os três pontos altos, contando com essas três correntinhas, já tenho quatro pontos altos. Faço três correntinhas, uma, duas, três. Vou fazer aqui um pontinho picô. Pego aqui nessas duas alcinhas. E faço um ponto baixo. E faço mais quatro pontos altos aqui dentro desse mesmo espacinho. Um. Dois. Três. E quatro pontos altos. Então, ficou assim, ó. Olha só. Faço uma correntinha. Venho aqui nesse espacinho de uma correntinha. E faço um ponto baixo. Faço uma correntinha. Venho para o próximo espacinho aqui de uma correntinha. E faço quatro pontos altos. Um, dois, dois, três, e quatro. Faço três correntinhas. O pontinho picô, pegando aqui nessas duas alcinhas. E mais quatro pontos altos. Faço um, dois, três, e quatro. Faço uma correntinha. Venho para o próximo espacinho de uma correntinha e faço um ponto baixo. Então, aqui eu já fiz dois biquinhos. Eu vou seguindo aqui desta forma. Vou intercalando. No próximo espacinho de uma correntinha, eu faço um biquinho desse aqui. No próximo espacinho, prendo com ponto baixo. Sempre fazendo uma correntinha aqui de separação entre cada biquinho aqui, tá bom? Vou seguindo aqui desta forma, igual eu fiz estes dois aqui, por toda a minha volta. Quando chegar aqui, desse outro lado aqui, ó. Quando chegar nesse cantinho aqui, eu volto. Já finalizei o meu aqui por toda a volta. Chegando aqui, desse lado aqui. E eu faço uma correntinha. Vou vir aqui, ó. Nesse espacinho aqui. E vou fazer aqui quatro pontos altos. Um. Dois. Três. E quatro. Faço três correntinhas. Mais uma, duas, três. O pontinho picô. E mais quatro pontos altos. Um. Dois. Três. E quatro pontos altos. Então, eu fiz aqui, ó. Agora, eu faço aqui. Venho direto aqui, ó. Nesse espacinho aqui. E faço um ponto baixo. Olha só. Então, ficou assim. Agora, aqui, nessa parte aqui. Nessa parte aqui, eu vou fazendo assim. Vou fazendo pontos baixos sobre cada ponto alto que eu tenho aqui de base. Aqui no espacinho de uma correntinha aqui, eu pego aqui nessa correntinha e faço um ponto baixo. E vou seguindo aqui fazendo os pontos baixos. Fiz aqui os pontos baixos, olha só. Agora, aqui. Eu vou esconder esse pedaço de fio aqui, fazendo os pontos baixos. Aqui, nesse espacinho aqui, ó. Eu vou fazendo pontos baixos. Fiz dois pontos baixos aqui dentro desse espacinho. Aqui nesse... Coloquei mais um ponto baixo. E aqui... Vou colocando os pontos baixos sobre cada ponto alto que eu tenho aqui de base. Escondendo aqui esse pedaço de fio. Não tem uma quantidade certa aqui de pontos baixos, não. Só vocês irem preenchendo aqui com pontos baixos. Aqui na correntinha, eu faço um ponto baixo. E aqui sobre cada ponto alto, eu vou fazendo o ponto baixo. Depois, eu vou cortar aqui esses pedaços de fio aqui pra arrematar, porque eu já escondi aqui. E eu vou seguindo aqui, assim, desta forma. Fazendo os pontos baixos aqui. Quando chegar aqui, vou fazer até aqui. Quando chegar aqui, eu volto pra gente fazer aqui essa voltinha juntos. Fiz aqui os pontos baixos. Chegando aqui, ó. Fiz até aqui, ó. O ponto baixo até chegar aqui nesse ponto alto aqui, ó. No terceiro ponto alto aqui do bloquinho de três pontos altos. Daqui, eu já venho pra cá, ó. Onde tem aqui esses três pontos altos aqui. Vou pegar aqui nesse primeiro. Aqui é o leque. Então, eu tenho aqui esse primeiro ponto alto aqui do leque. E eu faço o ponto baixo. E vou seguindo aqui, fazendo os pontos baixos sobre cada ponto alto que eu tenho aqui de base. Aonde tem a correntinha, eu faço o ponto baixo. Então, vou seguindo aqui desta forma. Fazendo os meus pontos baixos. Quando chegar aqui desse outro lado aqui, eu faço igual eu fiz aqui desse lado. Aqui também, nessa parte reta aqui, eu faço os pontos baixos igual eu fiz aqui desse lado. E nessa parte aqui também, eu faço igual eu fiz nesta parte aqui. Quando chegar aqui, quando chegar aqui pra fechar, eu volto. Finalizei o meu aqui, chegando aqui. Eu fiz até aqui, ó. O ponto baixo nesse último ponto alto aqui. E aqui, eu faço um ponto baixo no espacinho. E já venho aqui, ó. Nessas três correntinhas que eu subi aqui no início, eu vou pegar aqui nesta primeira. E vou fechar aqui com ponto baixíssimo. Faço uma correntinha aqui, corto o fio, puxo a minha agulha. E pra arrematar aqui, eu faço assim. Eu abro aqui a linha aqui, divido em duas partes iguais aqui no meio. Viro aqui do lado ao contrário aqui, do lado avesso. Vou puxar aqui, uma alcinha aqui, uma perninha do meu, da minha linha, para o lado avesso. Deixa eu ajeitar aqui pra ficar melhor. Aqui é o lado avesso. Eu coloco a minha agulha aqui. Puxo aqui uma das perninhas da linha. E aqui, do lado avesso, eu vou dar aqui três nó. Um. Dois. E três. Dei três nozinhos pra ficar bem firme, olha só. Aí, é só cortar aqui um lado. E do outro aqui. E já está prontinha a nossa peça. Eu espero muito que vocês tenham gostado. Não esquece de deixar um joinha aí pra mim, tá bom? Fiquem todos com Deus. Beijos e até a próxima. Tchau.